Música Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Interoli E minha gente, faz muito tempo que eu não sento Nesta cadeira e vim aqui falar apenas sobre Um livro, um papel reto, etc Vim falar aqui sobre o Porações das Sombras, que é o nome da série Que esse aqui é o livro 1, que chama Presságios de Guerra Minha gente, antes de começar a falar Um pouco sobre a história desse livro Eu só vou falar uma coisa rápida pra vocês Se você gosta de, por exemplo, Senhor dos Anéis As Crônicas do Gelo e Fogo Esses livros de fantasia, eu posso já adiantar Já pra vocês, correndo pra comprar Esse livro, porque ele é muito, muito bom Alan Francis é um autor nacional, minha gente E está agora trazendo aqui a fantasia Para a literatura brasileira, minha gente Então é muito bom Vamos lá, vamos falar sobre a história, vamos lá Presságios de Guerra é o primeiro livro de uma série Que vai vir ainda mais provavelmente mais 4 volumes Segundo o Alan Por ser um livro de fantasia, então você pode esperar Alguns seres fantásticos, como Orcs, demônios, dragões e outros Os seres que você vai descobrindo ao longo Dessa história aqui Nesse livro a gente acaba conhecendo um pouco Sobre o mundo de Ifianor Que dá pra ver através do mapa Que são divididos em dois continentes O continente Palas E o continente Primas Que esse mapa é essencial para esse livro E eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente Como deu pra perceber o mundo é muito grande Ou seja, são muitos reinos Aproximadamente 18 reinos grandes Aí tem os pequenininhos, etc Só disso a gente tem aí que certeza Que são muitas raças São muitas culturas diferentes E pode acabar criando algumas brigas Guerras, etc Para evitar isso acabou criando o Alto Conselho Que seus líderes acabavam se juntando Para tomar algumas decisões e etc Para tentar verificar uma paz Vamos dizer assim Eis que no final das contas acabou acontecendo uma guerra Que fica conhecida como Guerras Seculares Onde no final das contas Todos os orques, demônios, enfim Esses seres que podiam causar perigo Era sinônimo de perigo Meio que acabou sendo preso em agonia Que foi selada por uma barreira mágica Logo no prelúdio da história A gente acaba lendo uma carta de uma personagem Falando um pouquinho do que aconteceu antigamente Que ela viu o passado do reino, etc E nisso você pode ficar um pouco perdido E nem entender realmente o que está acontecendo no livro Mas ao longo do decorrer da história Você fica tipo, hum, não faz sentido E etc Essa história realmente acontece Porque estão acontecendo atentados misteriosos Ao longo de todo esse mundo de Fianor E o pessoal está meio que não entendendo O que realmente está acontecendo Como por exemplo no castelo Dankar Onde está meio que lá escondida E protegida Uma das seis joias Como se fossem joias Que acabaram dando poderes surreais para você Essas joias estão sendo protegidas Em Dankar Pela uma maga chamada Selene Esse castelo acaba sendo atacado E tentam roubar essa joia Já em outro lugar Do outro lado do continente Está acontecendo mais um atentado Onde acaba aparecendo um dragão preto E muita gente acaba ficando assustada Já em outro lugar é atacado por orques Enfim Todo o reino está pairando um pouco Áries de guerra, etc Eu posso dividir esse livro em duas partes A primeira parte era um tanto quanto Não digo confusa Mas você tem que prestar muita atenção Porque que nem eu falei no começo do vídeo É muito importante esse mapa aqui No começo do livro eu admito que eu fiquei muito perdido Eu não sabia mais ou menos onde eu me localizava, etc Por isso eu super aconselho Que quando você estiver lendo esse livro Você pare e consulte o mapa Porque muitas vezes eu parava e o livro ficava tipo Oi, não entendi, etc Pelo menos essa primeira parte E de início tudo pode parecer que nada vai se encaixar, etc E parece coisas bizarras e muitas perguntas E poucas respostas Mas na segunda parte já você acaba se localizando O Alan acaba conseguindo conectar todas essas histórias E eu posso dizer que ainda tem muita coisa por vir Mas enfim, já vou falar mais disso Os capítulos desse livro são meio que divididos Por ponto de vista dos personagens O que é muito bom Acaba acrescentando muito alguns personagens Então você fica focado nos personagens principais E ter uma noção, uma importância deles Aproveitando e falando dos personagens Eles são muito cativantes Desde o primeiro contato que você tiver com eles E eu posso dizer que ou vocês vão adorar alguns Ou vocês vão odiar alguns Não vai ter meio termo Posso dizer que vocês vão se surpreender muito Com todos os personagens O livro contém muitas cenas de violência E as cenas de batalha, na minha opinião São as melhores Ela não poupa detalhes e conta absolutamente tudo E eu adorei as cenas de batalha A primeira eu adorei já E quando você vê a última Você vê totalmente a evolução do autor E como ele melhorou muito na escrita Mas que o livro tenha 700 páginas Eu posso dizer que ele não é nem um pouco cansativo E eu tenho certeza que ele vai te cativar logo no começo O final desse livro foi super surpreendente Deixou um grande gancho para o próximo livro O que me deixou muito curioso E isso o autor já disse para mim Que ele vai estar terminando o segundo livro De ponto negativo A única coisa que eu posso falar É o problema do autor em si Da editora Que não teve nenhum cuidado Basicamente com a edição do livro Com a diagramação do livro São muitos erros de ortografia Palavras repetidas Enfim Mas que a editora meio que acabou Querendo só apressar logo isso E deixou passar muita coisa Até estrondosa Vamos falar assim Isso eu posso falar que é um problema Assim da editora Porque já li outro livro dela E eu teve absolutamente o mesmo problema Com erros de ortografia Sério chiado Vamos melhorar Enfim O Alan conseguiu criar um grande universo Que tem muita coisa ainda para ser explorada Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso Nos próximos volumes Que logo logo já provavelmente teremos novidades O Alan também tem um canal no Youtube Onde ele fala sobre o livro Sobre o livro dele E ele faz uma oficina literária E ele também dá um vídeo aula sobre direito Então assim Vale dar uma conferida O Alan é um amor de pessoa Tenho certeza que você vai gostar dele Caso você queira conhecer o canal dele Eu vou deixar aqui embaixo o link para você ver Posso dizer que o Alan conseguiu trazer a fantasia Aqui para a literatura brasileira E trouxe com muito êxito Posso falar até que é um Game of Thrones brasileiro Você amante de fantasia Super recomendo a leitura desse livro Que eu tenho certeza que você vai amar Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Beijo para todo mundo Até a próxima Vem cá Tava com saudade de dias Dá um abraço Tava com saudadeira